Eniflet, um site totalmente confiável feito especialmente para você que é gamer. Além de diversos periféricos e acessórios de informática, aqui você encontra uma linha completa de PCs gamers com descontos incríveis. Desde o mais simples para rodar aquele seu jogo preferido, até o mais avançado para nunca mais passar dor de cabeça. O site também conta com um sistema integrado, onde você pode montar e personalizar o seu PC com todas as peças que deseja. São inúmeras formas de pagamento, facilitando ainda mais a sua compra. Ficou interessado? Acesse o link na descrição e não esqueça de usar o meu cupom de desconto. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo dos updates do Forza Horizon 4. A gente está no update número 32. Nós vamos ver todos os desafios e os prêmios que a gente vai ter nas próximas temporadas de eventos sazonais, que vai começar a partir de quinta-feira agora. Antes da gente começar, deixa o like e manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva para você aproveitar todas as dicas e todas as informações de Forza Horizon 4 e Forza 7 aqui no canal. Beleza, nós vamos dar uma olhada aqui em todas as estações para a gente ver os desafios e os prêmios que a gente vai poder resgatar aqui nos eventos sazonais. Se você é novo aqui no canal, olha só, toda quinta-feira o Forza Horizon 4 muda a estação e a gente tem desafios semanais para a gente ganhar alguns carros. Carros que você não tem ou carros que você já tem e você resgata para vender depois. A gente está aqui no evento de verão que vai começar na quinta-feira. Logo de cara, a gente já sabe, olha só, tem um backstage, está vendo esse AH aqui? Esse backstage aqui, ele serve como pontos para você resgatar carros que está lá no backstage, lá no Festival Horizon. Então, você completa 50%, aqui ó, Festival Playlist, 50% de todas as estações. Geralmente, eu só completo 50% quando eu chego no inverno. Às vezes, no outono, eu já completei 50% aqui. Completou 50%, você já ganha esse prêmio. Completou 80%, de tudo isso aqui, você ganha esse alpine. Para mim, é o mais importante que esse carro aqui é muito raro. Aqui, a gente tem um evento de verão que é de quinta-feira agora. Tem dois carros aqui que não me deixou muito animado, por enquanto. Se você não tem essa 720S, deixa aí nos comentários para eu fazer uma análise de quem já tem e quem não tem. Esse Mazda RX-7 que também é um carro que é recente aqui no jogo. Eu acho que eu não tenho esse carro, eu vou querer fazer pelo menos 50% para eu pegar esse carro. Já esse carro que eu já tenho. Aqui, a gente tem um desafio de tirar foto. A gente vai fazendo os desafios e vai completando aqui até chegar. Chegou em 50%, você ganha esse carro. Chegou em 80%, você ganha esse outro carro, que é a 720. Essa aqui é a sequência de evento de verão. A gente tem mais desafios aqui. Três desafios que são fáceis. Esses aqui, a gente só ganha super wheelspin. A gente tem um evento aqui de recriação para ganhar um One 77. Um carro que é bastante comum encontrar esse carro. A gente tem um evento aqui de corrida de cross. Para a gente ganhar esse Peugeot 207. Aquele carro que eu havia avisado que ele ia chegar para a gente. Esse carro aqui eu vou querer, porque a gente está fazendo, às vezes, umas corridinhas de rally. Então, vale a pena a gente pegar esse carro aqui. Tem outro carro interessante que a galera gosta. Que é essa Ferrari aqui, a 599 da Fórmula Drift. É um carro muito, muito bacana. Eu acredito que esse carro tem um nível de raridade legal. Então, vale a pena pegar esse carro aqui. Principalmente, se você tem um já. Pega esse aqui para você vender. Aqui, a gente tem outro desafio para a gente pegar o Regera. Que, na minha opinião, é um carro que não está servindo de nada no jogo. Porque ele não veio com a opção de colocar a tração nas quatro rodas. Acredito que esse carro não tem a opção de colocar a tração nas quatro rodas aqui no jogo. Então, ele veio meio que nerfado para a gente. Porque a arrancada dele não é boa aqui, nem no Fuso Motor Esporte. Mas, é um carro bacana para você colecionar. Principalmente, se não tem na loja. Eu achava que tinha. Mas, se ele está aqui, é porque não tem. Aqui no canto, dá para a gente ver aqui os desafios online. Que é o desafio de rivais mensais. Que a gente vai correr com aquele carro novo que estava na capa. E esse aqui é uma arranqueada. Muito importante. A arranqueada e os rivais mensais. Eles alem para todas as estações. Se você não pode completar isso aqui, vai ficar difícil você completar 80%. Olhando no geral aqui, só tem dois carros que eu achei interessante. Então, está bom. Pelo menos, a gente vai ter dois carros aqui. Um bom para vender e outro bom para guardar. E, pelo que eu estou vendo aqui, os desafios não são difíceis. Então, vai ser tranquilo aqui. É evento de verão. Agora, a gente está no evento de outono. Como você está vendo, voltou novamente. 50% a gente ganha o passe do backstage. Que é uma coisa que muita gente queria mais para pegar mais carros. Então, se você quer pegar mais carros lá no backstage. E está valendo a pena, porque está chegando muito carro bacana lá. Mais carros legais lá do que aqui nos eventos sazonais. Então, está compensando pegar mais um ponto aqui. A gente tem um MR2 aqui se você completar 80% dos desafios que eu vou te mostrar aqui. Parece que essa semana não está difícil. Essa temporada. Como você está vendo, a gente tem aqui um evento para tirar foto. Esse aqui é o mais fácil. A gente tem o Forza Tom aqui, que não dá para a gente ver ainda. Na sequência, a gente tem aquela corrida online em equipe. Para você ganhar um 205 edição Forza. Esse Peugeot aqui é muito fácil ganhar esse carro. Eu acho que ele não me atraiu para fazer esse evento aqui. A gente tem um evento de exibição aqui. Eu gosto muito, porque são bem fáceis de ganhar pontos. Porque aqui o prêmio vai ser um Super Wheelspin. Na sequência do evento de outono, a gente tem um evento de recriação para ganhar uma 288 GTO. A gente tem três desafios aqui para ganhar Super Wheelspin. Esses aqui são de boa. Nós temos aqui uma corrida para ganhar BMW M3 GTS. Um carro bem bacana, uma pena que ele não tem um desempenho muito bom para a gente levar para o modo online aqui no Forza Horizon. Mas é um carro excelente para quem quer colecionar. Aqui a gente tem uma corrida de rua para ganhar um Toyota Supra 92. Um carro que não me chamou muita atenção, porque eu quero um novo Supra. Eu não quero esse mais antigo. Mas para quem gosta de colecionar Supra, vale a pena. Corrida de rua. Temos outra corrida aqui para a gente ganhar um Porsche Cayenne. Então, esses aqui, evento de outono, aqui está de boa, tá? Para mim, esse evento de outono aqui também está jogável, mas não me surpreendeu ainda. O que mais chamou a atenção aqui só foi o prêmio do Backstage. O restante aqui, não muito. Talvez essa BMW aqui, porque eu gosto dela, mas eu já tenho duas já. Agora a gente está na estação de inverno. Lembrando que toda semana atualiza a estação. Toda quinta-feira. Isso aqui não vai vir de uma vez só para você fazer, não. Esse evento aqui, eu acredito que é o que o pessoal vai mais querer fazer. Porque a gente vai ter aquele carro novo, que eu acho que é da Hot Wheels. Esse carro aqui é um carro interessante. Eu não sei se ele vai bater a velocidade máxima daquela Ferrari, a 599 Evo. Eu acho que não, mas o pessoal está dizendo que ela vai bater o recorde dela. Não sei não, viu? A gente teve o Jesco aqui que não conseguiu. A gente tem aqui 80%, que eu acho que é o que está mais valendo a pena até o momento, para pegar a 488 Pisa, que apesar de ser um carro nerfado, o pessoal gosta muito desse carro aqui. Então, está valendo a pena fazer 80%. Esse evento aqui de inverno é o que eu estou achando mais interessante até o momento. Aqui nós temos o evento de tirar foto, desafios do Forza Tom. Na sequência, a gente tem aquela corridinha online em equipe, para você ganhar um Ford Falcon edição Forza. Esse carro aqui, alguns arriscam levar para o modo online na classe S1. Ele tem uma arrancada até interessante. A gente tem um evento de exibição naquele mapa do Halo. Esse aqui vai me dar um Super Whispin. Aqui a gente tem um evento de recriação para pegar um pontia. Que esse carro aqui, eu acho que eu não tenho. Eu vou verificar se eu não tenho. Vou ver no leilão se ele é raro. Aí sim, eu animo de fazer esse evento aqui. Na sequência, a gente tem os três eventos aqui, que são fáceis. Radar de velocidade, placa de perigo e área de velocidade. Esses três aqui, a gente só ganha o Super Whispin e os pontos dos eventos de inverno. A gente tem essa corrida aqui para a gente ganhar essa Maserati Tipo 61. Esse carro aqui, eu acho que eu não tenho. Eu vou querer fazer esse evento aqui. A gente tem esse outro evento aqui para ganhar um Alt TT. Esse carro aqui, cara, a gente ganha ele fácil. Ele nem é caro e ele é nerfado aqui no Forza Horizon 1. Eu adorava correr com esse carro na classe A. A gente tem essa corrida de rally aqui para ganhar esse SUV aqui. Eu acredito que esse carro aqui também não é raro não para ele estar aqui nesse evento. É, no meu ponto de vista, esse aqui é o evento mais interessante. A gente vai ter que fazer tudo aqui para a gente completar os 50% e 80%. Está de boa até agora, não tem nenhum desafio chato. Eu espero que as classes dos desafios aqui não sejam tão baixas. Por enquanto, esse aqui é o mais interessante de todos, na minha opinião. Aqui a gente tem o último evento do Update 33. Novamente, completando os 50%. A gente vai ganhar um passe do Backstage. Eu estou achando que o pessoal do Forza não está tendo ideia. Cara, por que não coloca um Apollo aqui, uma 599 EVO, né? Sei lá, pô. Ou coloca aqui, né, velho? Toyota MR2. Parece que eu falei desse carro. Esse aqui deve ser um ano diferente, né? Pois é, tem um MR2 aqui, completando 80%. Eu acho que eu não vou querer, não. Na sequência, a gente tem um evento aqui para tirar foto. Esse é o evento aqui do Forza Tom. Aqui nós temos uma corrida online em equipe para a gente ganhar um traje de coelho. Eu não vou querer isso. Aqui a gente tem jogos de recriação para ganhar esse épico carro aqui. É um Ford 150. Tem uma galerinha que gosta de correr na cross com esse carro aqui. Eu prefiro o Baja. Aqui a gente tem os três eventos fáceis, né? Para ganhar Super Wheels, Radar de Velocidade, Área de Velocidade, Placa de Perigo. Aqui a gente tem uma corrida de rua para ganhar a orelha do coelho. Cara, que maravilha, hein? Aqui nós temos outra corrida aqui para ganhar um TZ2. É um carro muito bom na classe A. Se esse carro for muito caro para comprar, então vale a pena fazer esse desafio aqui. Principalmente quem está chegando agora no jogo, que é um carro top classe A e não tem grana para comprar. Então vale a pena fazer esse evento aqui para pegar o TZ2. Ele é muito bom e a tonagem está compartilhada para você. Aqui a gente tem outra corrida para ganhar esse... Eu acho que é um Peugeot 5 Turbo edição Forza. Ou é um Renault? Ah não, esse aqui é um Renault, né? Eu tenho uns 50 carros desse aqui, cara. E eu achei ele fraquinho demais. Então esse aqui não me animou, não. Mano, parece que a fonte está secando. O pessoal do Forza não quer dar muitos carros para a gente. Eu não achei muito interessante esse carro da capa. Eu preferia outros modelos. Deixa aí nos comentários o que você acha. Aproveita e deixa o like também. Manda um salve nos comentários. Se você não é inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo.